13 de junho Quem quiser receba de graça a água da vida Apocalipse 22, 17 O Senhor Jesus disse, receba de graça. Ele não quer pagamento nem preparação. Ele não procura recomendação proveniente das virtudes de nossas emoções. Se você não tem bons sentimentos, mas tem o desejo, está convidado. Portanto, venha. Se você não tem fé nem arrependimento, venha, Jesus. Ele lhe dará tanto a fé como o arrependimento. Venha como você está e receba de graça, sem dinheiro ou qualquer outro preço. O Senhor Jesus se dá a si mesmo aos necessitados. Nunca podemos imaginar que alguém seja tão medíocre a ponto de, estando bem perto da fonte de água, clamar, Não posso beber porque não tenho dinheiro suficiente. Não importa quão pobre seja o indivíduo, a fonte se encontra ali para que ele beba gratuitamente dela. Pessoas sedentas, quer sejam ricas, quer sejam pobres, não procuram algo que lhes assegure o direito de beber. A própria fonte é a garantia para que bebam gratuitamente da sua água. Talvez as únicas pessoas que necessitem prosseguir sedentas em seu viver são aquelas que imaginam ser uma humilhação beber de uma fonte comum a todos. Em vez de beberem, tais pessoas deixam de lado a fonte e seguem seu caminho com os lábios ressecados. Oh, quantas pessoas existem que se julgam ricas em suas boas obras e por essa razão não podem vir a Cristo. Elas dizem, Não serei salvo da mesma maneira que a prostituta e o ímpio foram salvos. O quê? Ir ao céu pelo mesmo caminho do varredor de ruas? Não existe qualquer outro caminho para a glória, exceto o caminho que conduz o ladrão até lá? Não serei salvo dessa maneira. Esses arrogantes vangloriosos têm de continuar sem a água viva. Mas quem quiser, receba de graça a água da vida. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade.